Olá, gente linda, maravilhosa, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, né, e mundo afora, o nosso primeiro programa do ano, janeiro de 2024, que alegria, eita nós, hein, que coisa boa, e eu começo com pessoas especiais, aqui é programa nota 10, com gente nota 10, e olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu, esse é nota 10, já ganhou o prêmio nota 10, olha, gente boa, da melhor qualidade, como diz meu amigo Cachofa, né, um abraço pra você, viu, meu amigo. Bom, nós vamos falar hoje, gente, saúde, vamos falar de saúde, é, ó, sorrindo, né, tem que sorrir, mas tem que sorrir com os dentes bonitos, eu vou arrumar o meu também, tá, tá quase pra arrumar, viu, a gente vai aprendendo, né, vai aprendendo como arrumar os seus dentes, a gente vai arrumar a sua dentição, a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo uns dentistas bons, assim, ó, igual esse que nós vamos falar agora, a gente vai aprendendo um monte de coisa, tá, e eu quero falar com um grande amigo, doutor Gerson, dentista, cirurgião dentista, pessoa muito bacana, tudo bom, doutor Gerson? Tudo bem, Marinaldo, é um grande prazer estar aqui hoje, conhecendo vocês, conhecendo toda a estrutura aqui, todo o bastidor aqui que vai na organização do podcast aqui, da parte da filmagem também, da cenografia, enfim, eu não conhecia uma estrutura nova, eu me sinto um pouco assim, um peixinho fora d'água, mas você vai conduzir aqui comigo e vai dar tudo certo. E tranquilo, porque quando a gente chega lá no dentista, a gente também tem medo. É, agora é a sua vez, né, de sentir o friozinho na barriga, né? Quando fala pra ir no dentista, a gente vai assim, ó, agora chegou aqui, né? Tá certo, é isso mesmo. Aqui também é mais tranquilo que lá, viu? Mais tranquilo. Mas, doutor, de onde veio, porque o doutor é jovem, né, bem jovem, a gente vai buscar a história dele. Doutor, de onde veio essa vontade de ser dentista? Tem alguém na família? De onde começou isso, doutor? É curioso, né, Marinaldo? A gente tem um pouco de hereditariedade nisso aí. Se a gente pegar lá do tempo do meu bisavô, ele foi um dentista prático, né? Trabalhou como prático e conduziu, assim, o aprendizado aos filhos, né? E alguns sobrinhos também. E a geração, a terceira geração, passou a formar um dos seus como dentista graduado, né? Mas, sim, a gente tem mais de 20 dentistas aí nessa história da família. Que bacana! Fora essa história dos práticos aí. E em 2004, quando eu tava pra ingressar à faculdade, tava um pouco na dúvida, né? 2003, e surgiu aí a oportunidade de fazer um teste, e eu vi que a odontologia tava bem encaminhada pra isso. E resolvi entrar nessa aventura. Então, até hoje, já uma história de 20 anos aí, né? De 2004 do ingresso até agora, 20 anos, 20 anos. Doutor, nessa história aí, eu fiquei sabendo, né? Que o senhor começou trabalhando com o povo indígena. Sim, indígena. Olha que legal! Foi atender o pessoal na aldeia, né? Sim, sim. Foi uma experiência muito bacana. Uma história que, assim, se a gente for contar, demora. Mas foi uma coisa de Deus, uma oportunidade de Deus na minha vida. Eu sempre sou uma pessoa de muita fé, né? E tava na época de recém-formado, trabalhando, corrido aqui em Campo Grande. E aí surgiu a oportunidade de apresentar meu currículo pra o pessoal da saúde indígena. Apresentei, eles se interessaram e me convidaram pra fazer uma seletiva. Fiz essa seletiva e fui destacado pro Polo Base de Bonito. Trabalhei lá de 2010 até 2015. Foi uma época que foi bastante desafiadora, porque a gente tinha que acessar a aldeia de carro, né? E pra acessar, chegávamos a viajar aí três horas dentro de um carro, apertadinho lá. E estrada uma beleza, né? Nem se fala na estrada, né? Ô, Caio, coloca a estrada pra mim aí. Acelera, acelera muito, devagar. Acelera, acelera. Acelera, acelera bem, acelera. Acelera, Jesus, acelera. Muita chuva, às vezes enchia o rio. A gente ria agora, mas o negócio era muito sério, viu? Realmente, realmente. Mas foi um período que eu aprendi muita coisa, não somente na vivência do trabalho, em si, mas conhecendo as pessoas, conhecendo o povo indígena. Respeito muito essa... Mas era uma coisa assim, teria com alegria, né? Sim, sim, era com amor. E com amor, isso é importante, né? Era necessário você... Quem sai daqui pra enfrentar uma estrada dessa sem amor, né? Era com amor mesmo. E assim, foi um período que me sensibilizou muito nessa causa humanitária. Eu acho que isso é muito importante, ter essa visão humanitária, porque lá você percebia o quanto a distância faz a diferença pras pessoas, porque é como se a pessoa, eles tivessem meio esquecido, lá longe, né? Com certeza. Mas aí, quando você acessa e vê, e vê que é necessário o cuidado, a visão de zelo, a visão de prevenção, né? Aí você se toca muito nisso, né? Porque uma cárie, ela não começa do dia pra noite. Então, trabalhava essa questão preventiva, era muito importante de ensinar, de procurar, dar instrução, pra que você evitasse o problema final, que era o paciente indo ao consultório pra, muitas vezes, se não restaurar, extrair um dente e tal. O problema já, né? Qual que é a tua especialidade mesmo, doutor? Eu me especializei em ortodontia, né? Ortodontia. Preparar o paciente, pra que ele receba implantes na posição adequada, pra que ele receba o implante que fique num ponto adequado de oclusão. Deixa o paciente mais acertado para essa reabilitação, né? Mudou muito, né? Inclusive, até valores, né? Que antigamente, pra fazer um implante, era muito caro, muito difícil. Hoje, a gente é mais acessível. Sim, sim. Existe acessibilidade, acessibilidade financeira nisso aí, condições de pagamento, parcelamento. Tudo, uma infinidade de fatores aí que, eu falo assim, eu aprendi numa aula um dia com o professor, que você tem a lista de prioridades na vida. Se a pessoa colocar isso na lista de prioridades, conseguir corrigir algum problema de saúde bucal, ela vai conseguir. Hoje, tem essa possibilidade, sim. Que bacana, né? Qualquer pessoa, aliás, qualquer pessoa não, tudo isso passa por um critério. Mas, qualquer idade, hoje a pessoa pode fazer o implante? Qualquer idade? Olha, é curioso a gente falar sobre idade, né? Claro que existe algumas reservas de cada paciente, mas não há um limite, né? Para um paciente. Se ele é um paciente considerado um paciente estável, que tenha, eventualmente, até alguma doença de base, mas que esteja controlada, por exemplo, um diabetes controlado, ou mesmo uma hipertensão controlada, sim, é possível que ele se submeta ao implante. Tipo, minha avó, né? Minha paciente, hoje com 81 anos, vai fazer 81 semana que vem. Qual é só? Ela foi uma paciente, é uma paciente nossa, que submeteu os seus implantes aos 75 anos. Olha aí. E hoje, feliz da vida, né? E a gente se encontra aí, né? De vez em quando ela vem pra cá, ou eu vou pra casa dela pra visitá-la. E ela sempre muito agradecida, muito grata pelo trabalho, porque ela, segundo ela, né? É relato dela, que ela não se lembrava mais do que era a possibilidade de comer um churrasco. É mastigar, exato, exato. É, eu sei que é complicado, porque não é o implante, é completamente, é outra vida. Sim. Que a pessoa que usa aquela, como se chama? Prótese móvel, né? Que é a antiga dentadura, o nome popular, dentadura, ia pular perereca, né? Também, também é conhecido. Aquele conhecido como perereca, colocado dentro do copo d'água. Ai, que horror. Que horror. Mas eu tô dizendo que o povo muito assiste o nosso programa, né? Sim. Eu tenho o hábito de brincar muito, da sua gente brinca muito, mas é a realidade. Então, hoje, as coisas mudaram. E como o mundo evolui, as coisas mudam. Então, nós temos hoje aí, né, acessibilidade, nós temos aí os implantes e cada caso é um caso, né? E temos aí doutores como o doutor Gerson, que é um excelente dentista, um excelente cirurgião profissional, que tá aí apto, né? Aí, a analisar cada caso, né, doutor? Com certeza. Eu já fui no consultório dele, eu tô na fila lá, né? Vou analisar. Mas doutor é um grande amigo, casado com uma excelente profissional, que é a doutora... Jéssica. A doutora Jéssica, uma médica, né? Qual a especialidade dela? Ela é dermatologista. Dermatologista, uma coisa boa. A gente tem que conhecer sempre um dermatologista, sabe? Porque a gente vai ficando velho assim, precisa cuidar da pele, um cirurgião plástico. Isso, vai ficando por casa, né? Vamos conhecendo. É isso aí. É, a gente... E são grandes amigos da gente. E o doutor, recentemente, recebeu um prêmio, né? Nós vamos mostrar aí pra vocês o prêmio Cidadão Nota 10, como um dos melhores profissionais do ano. Foi indicado, super bem indicado. Nós estamos mostrando aí pra vocês. E eu quero aí falar pro senhor que foi um prazer te conhecer, foi um prazer estar convivendo com você sempre, nos nossos trabalhos jornalísticos. Sei que você tem aí, são 20 anos, né? De profissão. De estrada, sim, desde o ingresso à faculdade. É, 20, né? 20 anos. 20 anos. Formado há 14 anos. 14 anos aí de profissão e uma pessoa incrível que nós conhecemos e tá aqui conosco no programa, no podcast hoje, falando um pouco da profissão, um pouco do trabalho dele, né, doutor? E aí, pra gente finalizar, o senhor tem alguma coisa pra colocar? Olha, Marina Alva, primeiro agradecer, né, a oportunidade. Como eu disse, eu sou uma pessoa, assim, de certa reserva. Não sou uma pessoa, assim, que tenho grandes amigos, muitas influências. Mas quando você me procurou, eu vi nisso um desafio, eu vi nisso Deus proporcionando uma oportunidade pra mim, né? Então, eu sou muito grato pela oportunidade, por mais uma vez, assim, a gente tá falando um pouquinho do nosso trabalho, trazendo um pouquinho pro público um pouco dessa curiosidade que é a questão da saúde bucal, né? Que a gente vê a saúde bucal e a saúde bucal é como um todo, né? A porta de entrada pra um todo. Então, assim, muito obrigado. Eu fico extremamente lisonjeado pela oportunidade e digo que você tem um amigo, você tem uma pessoa que sempre que você precisar pode contar, tá bom? E, assim, desejar desde já um feliz 2024, abençoado, com os desafios vão vir, a gente sabe que eles vêm, mas que a sabedoria de Deus possa estar presente na vida de todos, pra que a gente possa estar rompendo com esses desafios e seguindo em frente, né? Verdade. Muito obrigado mesmo, né? E eu que agradeço, doutor. Doutor tava quietinho no canto dele, eu fui lá e trouxe ele pra cá. Não é muito disso não, viu, gente? Eu fui lá buscá-lo, mas é como ele disse, né? Deus, ele faz as coisas certas na hora certa e na hora dele, né? Na hora, eu falo que é a hora de Deus, as coisas são assim. Eu também sou muito guiada pelas coisas de Deus. Deus, ele traz, se você tem fé, foi até bom ver o doutor estar falando aqui, porque isso aqui não é por acaso, viu, gente? Quando você está ligado às coisas de Deus, ele conduz você da maneira dele. E não existe nada melhor do que ser conduzido pela maneira dele. Com toda certeza. Deus sabe todas as coisas e o momento certo. Se não aconteceu, é porque ainda não é a hora disso acontecer. Verdade. Que ele tem um plano, um projeto e que você está inserido nele e que você buscar a ele, em todas as orientações, confiar a ele o caminho, isso é bíblico, né? As suas veredas se endireitarão. Então, só tenho a agradecer a Deus mesmo, porque nesse momento que a gente vê o quanto ele é bondoso, misericordioso e por graça e amor ele faz isso por nós, né? Como é bom a gente ouvir falar de Deus, né? Doutor, eu quero te agradecer mais uma vez a tua presença. Mandar um abraço pra tua filha, tua filhinha. Nossa, olha, obrigado pela oportunidade. Minha filha completou nove meses há dois dias atrás e assim, eu só posso dizer, é Manuela. Manuela, é isso. Ela foi no evento, mas dormiu. Foi, fez um, deu um show lá, né? Mas é criança. É, exatamente. Mas assim, mais um presente de Deus na minha vida, né? É um bebê que inundou os nossos corações com amor, com graça e assim, eu não posso descrever o quanto isso é significante na nossa vida, sabe? Se a gente pudesse assim, descrever, a gente diria assim, que o amor é transcendendo você, ele é entrando e saindo, pulsando, né? É verdade, é muito bom. Então assim, pra minha esposa, pra minha filha, eu desejo um ano abençoado e que sempre vou estar com vocês em todo o caminho, se Deus abençoar, a gente vai estar junto nessa trajetória. Bacana, né? Vamos falar mais o que, né? Desejo um feliz ano novo pra você, pra você também. Doutor, ó, vamos dar um. Beleza? Nota 10 pra vocês e muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Marinal. Valeu. Nota 10. Marger. Vem. Vem e-m... Vem, vende? Vem.